Então vamos começar aqui a mostrar a coleção Então a primeira parte da coleção que eu vou mostrar São esses aqui do Vegito O Vegito é o meu personagem favorito no Dragon Ball Então eu tenho ele aqui na parte do Super Acho que quando ele tá fazendo ovo lá É assim, aquele do Dragon Ball Z Aqui do Dragon Ball Super também E ele comendo miojo Inclusive esse dele comendo miojo Valorizou bastante Porque como eu disse, o Funko valoriza Então vai passando o tempo E aí ele vai subindo Porque eles só saem uma vez, eles não são relançados E esse aqui eu paguei, acho que na época, 120 reais E ele já chegou quase a 100 dólares que ele tá valendo hoje Então ele valorizou bastante Aqui é a outra parte do Dragon Ball também Que é o Sheilong, né? E aí acabei deixando os dois Super Saiyajin E essa versão do Vegito é outra que eu tenho também Que é o Madin Vegito, né? No final do Dragon Ball Z Então esse Sheilong aqui é bem grande Ele é uma peça bem bonita Então agora vamos continuar aqui Então agora dos Cavaleiros Zodíaco São todos que saíram dos Cavaleiros Cavaleiros e Yu Hakusho são meus animes favoritos Cavaleiros e Dragon Ball também, né? Mas eu acho que Cavaleiros e Yu Hakusho são mais nostálgicos pra mim Então tem todos aqui, deixa mais próximo E o legal dos Cavaleiros é porque Tudo que é de Cavaleiros Zodíaco é caro, né? Mas os Funko Pop não são tão caros São no preço normal Então é uma coleção boa que citei também Agora um dos meus personagens favoritos da Marvel no cinema Que é o Homem de Ferro Esta versão do Homem de Ferro Essa daqui É outra que valorizou bastante também Hoje ela tá mais de 100 dólares E na época eu paguei 120 reais E aqui é um Homem de Ferro Que o meu filho e o amigo dele acabaram estragando no fundo Que é um dos primeiros que saíram Lá atrás a cabeça dele tá meio torta Mas como essa coleção não sai de novo Então mesmo que tenha estragado Vocês vão ver aí que eu restaurei Que aí eles me ajudaram a restaurar alguns Então aqui é outra parte da Marvel Agora é a parte da Marvel, né? Mostra do Homem de Ferro Aqui do Miles Morales E o Homem-Aranha da versão Acho que de 80 anos Alguma coisa assim Não sei se são 80 anos Mas essa é uma edição comemorativa O Thor e o Hulk do Ultimato Agora vamos para o meu anime favorito Junto com o Cavaleiro Zodíaco Ou até mais Cavaleiro Zodíaco E o Yu Yu Hakusho Também tem em todas Tanto eu quanto a Eli Somos apaixonados pelo anime Então tem eles aqui na versão Do começo do anime O Rei é o mesmo Só que eu deixei o Rei junto Porque são os três já transformados Mas o Rei só sai uma Agora a do Kurama Essa do Kurama, Yoko e do Yusuke É bem difícil de encontrar aqui no Brasil A gente teve que pedir para uma empresa Que importa lá de fora E agora esses aqui Também valorizaram absurdamente E na época Paguei bem barato na Liberdade Não tinha saído cada um 80 reais E só Yusuke e o Kurama hoje Juntos valem quase 150 dólares Então valorizou muito Dando continuidade Agora é onde eu tenho mais Acho que Marvel e Dragon Ball É o que tem mais Já mostrei parte do Dragon Ball Aqui é de antes Quando meus filhos estragaram alguns Eu morava no Rio E eles acabaram estragando alguns Então esses que estão com a base laranja Foram restaurados Na verdade eu ia jogar fora Falei não Aí a Elisa ajudou a pintar E restaurou Vocês vão ver que eles estão bem judiados alguns Então Este pico aqui É muito legal É um dos nossos favoritos Aqui em casa O Goku Blue E o Mestre Kami do Super Aí descendo aqui Tem o Freeze antes da transformação final O Yantia E o Chaos vem junto também Só que a minha cachorra comeu o Chaos Então ela causou o Chaos Aqui tem o Samazo Do Dragon Ball Super Do Kuririn E o Ys O Ys ela pintou também Estava bem judiado Aqui o Yantia A Bulma do Dragon Ball Então pode ver que a Bulma está sem a básica Teve que colocar aqui Senão ela não ficava em pé O Piccolo, o Dragon Ball Z O Majin Bu E aqui o Mestre Kami O óculos dele quebrou É bem Chato isso, né Aí aqui eu tenho o Gohan O Gohan O Gohan jovem Era o melhor personagem Então olha Ele comendo miojo Ele Na luta com o Cell Aqui ele sendo treinado pelo Piccolo Esse aqui Acabou perdendo até o braço Prevendo o futuro dele Aqui ele fica sem braço também Meu filho previu Aqui é o Goku Tinha a nuvem dele Então infelizmente eu não tenho mais a nuvem Esses aqui são os primeiros Quando eu comecei a colecionar Então o que deu pra fazer eu mantive E o Cell na sua versão perfeita Beleza Tem mais alguns ainda aí pra mostrar pra vocês Então eu vou mostrar mais alguns da Marvel Aqui o nosso Rei T'Challa Esse aqui eu comprei um dia após a morte dele Infelizmente ele se foi um baita ator Deixou saudade Essa versão do Stan Lee é um dos meus fungos favoritos Do Guardiões da Galáxia E aqui atrás eu não gostei da série do WandaVision Mas o casalzinho Eu e a Elis É bem bonito né Então a gente comprou em homenagem ao que a gente gostou lá do amor entre os dois A Wanda e o Visão dos anos 50 Aqui eu tenho alguns dos X-Men Que agora vão virar No Doutor de Estranho Eles vão oficializar como do universo da Marvel né Então o Fera do filme Que é um personagem bem legal Aqui não é E o Professor Xavier também do filme Aqui é o Mercúrio E a Vampira Esses dois aqui quem me deu foi minha mãe E esses dois aqui é O Fred Mercury é o cantor favorito da Elis E em homenagem a Elis que também pinta O Van Gogh Então esses dois aqui são Ela brinca que é dela né Na verdade né Esses dois e esse casal aqui Do Wanda e o Visão São os quatro que ela deixa com ela Mas eu trouxe aqui pra cima Pra mostrar pra vocês E temos aqui a parte de games Que é o que eu tô começando a fazer agora Que é o Crash O Marcos do Gears Esse aqui é do filme O personagem do Sub-Zero Eu deixei ele de cabeça virada Porque tem alguns Funkos Que fica bamba E aí acabam caindo Então ele assim consegue ficar em pé E o outro que eu ganhei da minha mãe também Minha mãe me deu bastante Funko Que é o Buzz Lightyear Que é um que eu tava querendo Então Esses são os meus Funkos por enquanto Conforme for crescendo Eu vou atualizando Então Mostrei a coleção pra vocês Espero que tenham gostado Algumas eu vi até mostrando Que eu preciso tirar o pó deles Que é outro assunto importante também Como as caixas Eu guardo Todas as minhas caixas Já faz um ano Que eu guardo todas as caixas Dos Funkos que eu compro Então eu tenho um lugarzinho Ali que eu vou estocando todas as caixas É bom você guardar Porque pra mudança ajuda também Só que você tem que ter espaço Então assim Outra coisa Quando você vai colecionar Você tem que ter espaço Não adianta nada você ficar colecionando E ficar acumulando Então eu tenho toda uma preocupação De ter esses nichos Que eu vou comprando Pra poder colocar Agora eu tô vendo também Uns que tem vidro Pra não pegar pó Porque aí eu tenho que passar um pincel Pra tirar o pó É meio chatinho Então é o que eu tô fazendo agora Eu vi aí que eu tenho que limpar alguns Peço até desculpa Mas é que manter toda a coleção E tirar pó De vez em quando Dá um trabalhinho bom aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Comentem Deixem o like O like assim Ajuda Eu não gosto de ficar pedindo like Mas ajuda Porque Ajuda outros colecionadores A encontrar esse vídeo também A tirar dúvidas E tudo mais Então até a próxima Tchau